Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, sem cortes. Esse vídeo é sem cortes. Os cartões Latam Pes, Visa Infinite Personalité, Visa Infinite Varejo e Mastercard Black. Esse cartão Black inclusive pode ser solicitado para os clientes Uniclass e Personalité também. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, esse vídeo é sem cortes. É, meu amigo, não terá cortes, é eu e vocês aqui, ó, no tacho. Pois é, muitas pessoas me perguntam como que é que faz para ter esses cartões da Latam. Como que eu consegui ter o cartão Black da Latam, o cartão Infinite da Latam e o cartão Infinite Personalité. Esses três cartões que vocês estão vendo aqui comigo, ó. Esses três cartões juntos aqui, eu e vocês, os três cartões da Latam Pes. Pois bem, vamos primeiro conhecer os benefícios. Depois eu falo como que a gente faz para ter esses cartões. Bem, o cartão Latam Pes Black, né, e o Infinite e o Personalité, no caso, esses três cartões, você vai ter que ser, no caso, solicitar através do site ou do gerente do Itaú. Aí logo mais eu explico sobre o Personalité. Agora, os benefícios desses cartões, praticamente, tirando o que é da bandeira, no caso, Mastercard Black Visa Infinity, o restante dos benefícios é o Itaú que proporciona para com seus clientes. Então, por exemplo, um cliente que pede, por exemplo, o cartão Mastercard Black da Latam, ele vai ter a mesma pontuação que o Visa Infinity. As mesmas regras que o Itaú tem para com seus clientes. No entanto, alguns benefícios acabam acontecendo diferentes por causa da bandeira. Então, por exemplo, se eu pedir um Mastercard Black, o que tem de benefício nesse cartão? Teria a pontuação de 2,5 por dólar gasto nacional e 3,5 pontos a cada dólar gasto internacional. Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, tanto o titular quanto os adicionais, tá? Então, eu posso contratar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis a este cartão. Este cartão, no caso, ele tem também acesso ilimitado às salas da Latam PES. Ou seja, eu estando voando com a Latam na cabine econômica, por exemplo, ou voando com as parceiras da Latam, eu apresentando esse cartão, eu tenho acesso na sala VIP de graça. Lembrando que cada país tem as suas regras, então, não são todas as salas VIP da Latam que eu vou mostrar o cartão que eu vou acessar, mas no site da Latam ele apresenta para você quais são as salas que você usaria o cartão Itaú Latam PES Mastercard Black, tá? Bem, os pontos do cartão, ele nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo usando o cartão, tá? Então, o cartão Latam PES Black tem esse benefício. Bem, quando você contrata o cartão, dependendo da época da campanha, eles podem lançar uma promoção de 20 a 60 mil pontos bônus. No caso, agora, se você pagar as três primeiras faturas, 20 mil, 20 mil, 20 mil, até 60 mil reais em três meses, você ganha 20 mil pontos bônus. No entanto, a anuidade do cartão é 1.200 reais. E você isenta através de gastos mensais. Se você gastar 10 mil a 19.999,99, você isenta 50% da anuidade deste cartão. Já para gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, você isenta 100% da anuidade do cartão. Lembrando que os cartões adicionais são inteiramente grátis. Bem, no site do Itaú, quando você entra lá, você tem alguns benefícios. Por exemplo, quando você clica no site do Itaú para solicitar esse cartão, esse cartão, ele te daria, no caso, enquanto estiver ativo, seis trechos cortesia. Então, o que é trecho cortesia? Você vai pedir o cartão lá no aplicativo da Latam Pest, você vai se cadastrar, logicamente. E quando você for fazer algum voo, por exemplo, na América do Sul, para Buenos Aires, um exemplo, você compra um voo para Buenos Aires, um voo para Santiago do Chile, um exemplo. E você compra a cabine econômica. Então, por exemplo, você pegou uma promoção que os pontos estão ali, 12 mil pontos para Santiago do Chile. Lógico que tem que ser um voo que qualifica o trecho. E aí, você pega a cabine econômica e dá o lance desse trecho para a cabine executiva. Se for aceito esse lance seu, você vai de executiva com um desses trechos que você escolheu. São seis trechos por ano na América do Sul e dois trechos para a América... Perdão, são aqui. Vamos confirmar novamente. São seis trechos de cortesia para upgrade cabine dentro da América do Sul e dois trechos fora da América do Sul. Então, eu falei certinho, só me confundi com os dois trechos que são fora da América do Sul. Então, se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, são dois trechos. Tá bom? O que mais que tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Prioridade no embarque. Então, você apresenta o cartão, também tem prioridade no embarque, voando com a Latam e apresentando seus cartões, tá? O de mais são os benefícios que o cartão junto com o Itaú e a Latam tem. Também por ser um cartão Itaú Cart, dá desconto em cinemas da rede Itaú e parcerias. E outros benefícios mais que o Itaú venha apresentar junto ao cartão da Latam. Então, seria mais ou menos isso aqui que você teria de pontuação. Agora, se você contratar aqueles acelerador de pontos do Itaú, então você vai lá no aplicativo, cartões, acelerador de pontos, e aí quando você acelerar os pontos desse cartão, então aqueles dois e meio pontos viram cinco pontos. E os três e meio pontos viram sete pontos. Então, quando você usa fora do Brasil com acelerador, ao invés de três e meio, vira sete. E os dois e meio nacional vira cinco. Então, é uma opção que você teria também junto com o cartão Black Mastercard do Itaú. Já o Visa Infinity do Itaú, ele teria para você dois acessos ao Dragon Pass. Então, o Mastercard Black não tem acesso ao Lounge Key, mas ele te dá acesso à sala da Mastercard Black e salas da Latam. Para compor aqui um pouquinho dos benefícios desse cartão, o Itaú colocou nele dois acessos no Dragon Pass. Então, dois acessos no Dragon Pass e acesso ilimitado às salas da Latam Pass, voando com a Latam e suas parceiras. Pode ser de econômica também, para você poder usar as salas da Latam, as mesmas regras que eu falei do Mastercard Black. Pontuação é as mesmas do Mastercard Black, 2,5 a cada dólar gasto nacional e 3,5 internacional. Se você colocar o acelerador de pontos, 2,5 vira 5 e 3,5 vira 7 com o acelerador de pontos do Itaú. Vai depender da ocasião. Geralmente é 2,05% sobre a fatura, o acelerador, ou 2,5 sobre a fatura. Então, você vai entrar no seu aplicativo e vai verificar lá, 2,05 a 2,5% sobre o valor da fatura. Bem, além desses benefícios que eu expliquei todos para vocês, do cartão Black, ele também tem acesso ao FastPass. FastPass é aquele espaço prioritário no aeroporto de Guarulhos, terminal 2 e 3. Terminal 2 nacional e terminal 3 internacional, para voo internacional. Você vai apresentar o cartão no aplicativo do Visa Airport Companion, se cadastrar e na hora de você estar fazendo a sua viagem, você vai clicar em FastPass e quantas pessoas tiver com você vai poder passar com aquele raio-x mais rápido. Até 6 pessoas você pode cadastrar para poder passar junto com você no Visa FastPass. Bem, o que mais tem de benefício aqui? A isenção da anuidade é as mesmas do Black, ou seja, 10 mil de gastos mensais isentam 50% da anuidade, 10 mil a 19 mil, 999,99, isenta 50% e gastos iguais 20 mil ou mais isenta 100% da anuidade. 5 adicionais grátis também com esse cartão e todos os benefícios que a Visa Infinity tem para você, como proteção de compra, seguro e perda de bagagem, conexão aérea, Visa, tratado de xerrim, Visa Digital Doctor, entre outros mais benefícios que teria aqui com o seu cartão, Visa Infinity do varejo do Itaú, tá certo? Então, só para você ficar alinhado a esses dois cartões que eu estou apresentando para vocês. E qual a diferença desse Visa Infinity da Latam Pass, do Personal IT, para os demais cartões? Significa que esse cartão aqui, por ele ser emitido pelo Itaú Personal IT, você tem ali as regras e vantagens do Personal IT, que é o menu Personal IT. Então, o cliente Personal IT apresentando esse cartão, em parcerias com o menu degustação, restaurantes do Personal IT, você teria desconto em restaurantes. Então, é um benefício que o Personal IT teria para com esse cartão. O restante dos benefícios são todos iguais do que eu acabei de falar para você do Visa Infinity. No entanto, ele tem um outro benefício a mais, que é a isenção da anuidade por investimentos. Esse daqui, além de isentar a anuidade, R$10 mil de gasto, isenta 50% a anuidade do cartão, ele também isenta com R$20 mil ou mais, 100%. No entanto, ele também te daria um outro benefício a mais, que seria com R$3 milhões de investimentos, você isenta a anuidade do cartão também. Então, você pode isentar a anuidade desse cartão, aplicando R$3 milhões de investimentos no Personal IT, que você teria o cartão da Latam isento da anuidade. A anuidade dos três cartões é R$1.200 em 12 parcelas de R$100. Então, R$1.200 em 12 parcelas de R$100. No entanto, se você conseguir a isenção de 50%, seriam 12 parcelas de R$50. A pontuação do Latam Visa Infinite Personal IT também é a mesma. R$2,5 é nacional, R$3,5 é internacional. Se você acelerar os pontos, R$2,5 vira cinco pontos. E se você acelerar os pontos, no caso do internacional, ele seria sete pontos. Também cinco cartões adicionais inteiramente grátis. Cliente Personal IT tem espaço em alguns shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro, é um espaço exclusivo para clientes Personal IT. Então, ele também teria esse espaço. É como se fosse uma sala VIP de descanso para usar a internet, um co-work, nesse espaço de shoppings, onde você teria também essas salas exclusivas em alguns shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro e talvez outros estados mais. Então, o Personal IT e esses outros dois cartões seriam essas as diferenças de um para com o outro. Tudo que eu falei do Visa Infinite Varejo, o Personal IT tem também, agregando mais esses benefícios que eu expliquei para vocês. Bem, tem uma promoção de bonificação de pontos que eu vou ler para vocês aqui, que é um regulamento que está rolando aqui. A campanha promocional válida do dia 21 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2023 para clientes portadores dos cartões de crédito Latam Itaú Mastercard Black, Latam PES Visa Infinity, Visa Platinum, Mastercard Platinum. Os pontos acumulados nas faturas com vencimento e quitação até 31 de 12 de 2023 terão um aumento de 10% para 20% na conversão para os pontos qualificáveis necessários ao atingimento das categorias Elite do programa Latam PES. O limite máximo de acúmulo dos pontos qualificáveis para os cartões, Visa Platinum, Mastercard Platinum, que antes era 3 mil pontos, qualificáveis passará a ser 5 mil pontos qualificáveis. O Visa Infinity Mastercard Black, que era antes 6 mil pontos qualificáveis, passará para 9 mil pontos qualificáveis. Então, o que aconteceu? A campanha é válida para os cartões de crédito já emitidos novos, adquiridos até o final da vigência da campanha. O limite de pontos qualificáveis acumulados no cartão de crédito será renovado em 1 de janeiro de 2024, com retorno às taxas, com retorno às faixas anteriores. Ou seja, até 31 de dezembro, a pontuação do Black e do Infinity para qualificar ao programa da Latam é 6 mil pontos. Nesta campanha, está indo até 31 de dezembro, será de 9 mil pontos qualificáveis no Black e no Infinity. Então, o que acontece? Se você estiver no nível X da Latam Elite, por exemplo, Gold Plus, e você precisa de 9 mil pontos para pular para o Platino, por exemplo, se você usar os cartões da Latam, você pode ganhar até 9 mil pontos qualificáveis dentro da categoria Elite da Latam. Então, é um benefício a mais para você. O normal deles é 6 mil, passaram então a 9 mil. Tanto o Black quanto o Infinity e o Infinity Personal IT, você teria então 6 trechos qualificáveis dentro da América do Sul e 2 fora da América do Sul, tá certo? Então, essas são as situações dos cartões da Latam. E como que eu faço para ter esses cartões, o puro da Latam e o Black da Latam, que seriam esses dois cartões? Para você ter esses dois cartões, basta você acessar o site da Latam PES ou o Itaú Cartões e solicitar diretamente pelo site. No nosso blog, altarendablog.com.br, tem um link para você, links atualizados, você clica lá e solicita por lá. Já atualizamos os links para vocês solicitarem esses cartões. E já o Latam PES Visa Infinity Personal IT, para você ter esse cartão, seria por upgrade no aplicativo, pelo site do Itaú logado na sua conta ou através do seu gerente Personal IT. O seu gerente agora, ele pode solicitar para você, baseado a regras do Itaú, a renda de 35 mil reais, 60 mil de limite pré-aprovado. E aí você poderia ter esse cartão do Itaú Personal IT Latam PES através de upgrade. No entanto, passa por análise de crédito, como vocês sabem. Bem, está aí para vocês os três cartões Latam PES, Visa Infinity Personal IT aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, então, vai para o nosso amigo Cláudio dos Santos, Alex Costa, um grande abraço, Thiago Rodrigues, um grande abraço, Edinho Vieira, um grande abraço, e Edna Jacinta, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.